um oooow aquecer parabéns Lilo opa queima de fogos, pessoal parque da cidade Guanabia Bahia Se inscreva no canal 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 Lá vai ter lá a rede social Viu? A maior rede de 200 mil pessoas Que é o Telegram Tá ruim do parque da cidade Vem praticar atividade física e caminhada E aí, gente? E aí, gente? E aí, gente?